E aí galerinha do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar vocês a configurarem os seus perfis, beleza? Ok. Primeira coisa, quando você vem aqui, nas preferências de minha missão, aqui é o estado. O que é o estado? É essa mensaginha que fica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ai, é nóis. Você pode alterar ela por aqui, mas também por aqui. Eu vou alterar ela por aqui. Tipo, eu quero falar. Estou fazendo um tutorial. Ó, tá. Aqui é que eles entendem como que se faz uma merda. Como tem um xd, vou deixar assim. Beleza. Sua página aqui vira sua Rabu Home. Galera, isso eu vou explicar mais pra frente como personalizar sua página no Rabu. Que vai ser outro vídeo, ok? Por no canto você pode deixar todos, ok? Aqui, alertas por meio. Aqui. Aqui você pode receber aviso em sua caixa postal, ó. Receber pedidos de amizade. Tipo, recebe um pedido de amizade. Ele vai mandar seu e-mail. Ele vai mandar seu e-mail presente. Você vai mandar por meio, alerta de pedido. Eu só deixo aqui sobre novidades, jogos, prêmios e promoções, ok? Aí é decisões suas. Filtros de palavras. Aqui é pra filtrar as palavras. Entendeu? Deixar as palavras mais certinhas. Aqui, pedidos de amizade. Aqui, quando tá coisado aqui, alertado. É que alguém pode pedir amizade pra você, por exemplo. Entra alguém aqui e vai pedir amizade. Aí ele pede, eu decido que eu aceito ou não. Mas, se eu não quiser receber pedido de amizade, ele já selecionou. E o que vai acontecer? Se eu selecionar. Tipo, o cara entrou aqui. Ele vem aqui pedir amizade pra mim. Mas ele não consegue, ok? Pra não ficar aquela lista gigante quando você é alguém famoso. Então, é algo aí. Assim, quem pode ver o seu online, por exemplo. Ah, eu entrei no jogo, aí meus amigos ficam me vendo. Beleza. Aí eu falei. Ah, eu quero que ninguém me veja. Você seleciona aqui ninguém e entra no hotel. Ninguém vai te ver. Mensagem offline. Aqui, ó. Isso aqui é só pra você receber. É, tipo, você tá... É que o Rabo tem um aplicativo no celular que você pode mandar mensagem, ok? Isso, se você fizer, tipo... Eu não tô no jogo, mas ele mandou uma mensagem. Quando eu entrar, eu vou ver. Aqui, preferência que siga-me. Tipo... Ahn... Eu tô aqui, aí o Rabo quer ir pro meu quarto editar. Aí ele vai me seguir. Se eu não quero que aconteça isso, eu deixo aqui. Ninguém, ok? Beleza. A trava de segurança, se você fizer a segurança, é só vir na parte aqui e estabelecer e seguir os passos, ok? Então, é bem simples, galera. É... Alterar, né? Depois você clica aqui e salvar. Vou mexer aqui as coisas do seu perfil. Ó, você pode ver que aqui tá tudo direitinho, ó. Que é igual lá, beleza? Tudo no seu perfil pra deixar tudo certinho, bacana. Então, obrigado aí pra quem assistiu o vídeo. Lembre de deixar seu like, seu favorito. E até a próxima. Falou!